A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira aqui em Brasília que a atual safra está assegurada e que uma eventual diminuição no fornecimento de insumos para a produção de fertilizantes pela Rússia neste momento não chega a ser um problema. Tereza Cristina explicou que o Ministério já trabalhava num plano nacional de fertilizantes, justamente para diminuir a dependência que o Brasil tem das importações. Só a Rússia fornece 23% dos fertilizantes importados pelo país. Esse plano vai ser anunciado agora no mês de março, não sei se dia 20, dia 29, enfim, já tem uma data na Casa Civil para que a gente anuncie esse plano. Foi aí discutido com muitas audiências entre oito ministérios e também com a iniciativa privada, com associações, com produtores rurais, com OCB, CNA, enfim, com todos os interessados nesse assunto. Tereza Cristina tentou mostrar tranquilidade, mas explicou que a preocupação dos produtores é com a safra de setembro. Mas aí eu quero também deixar aqui uma mensagem, não de tranquilidade, mas de equilíbrio. Primeiro, a safra brasileira que acontece nesse momento, que é a safrinha, que é a nossa safra maior, que se planta milho, ela já está acontecendo. Então, o que precisava de fertilizante para ela já chegou, já está com o produtor rural, ele já está plantando, ela está muito adiantada. Então, neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro. A ministra anunciou também que vai no dia 12 de março ao Canadá. A ideia é conseguir um aumento no fornecimento de potássio, já que o Canadá é o maior produtor desse produto no mundo e já é fornecedor brasileiro. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.